Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente vai falar sobre o teto salarial do funcionalismo público, os conflitos fundiários entre agricultores e indígenas no Mato Grosso do Sul, os problemas no atendimento do INSS aos aposentados e pensionistas e as etapas de um processo de impeachment no Congresso Nacional. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com uma mensagem que foi enviada ao portal e-Cidadania. Nesse portal que você acessa pelo site do Senado, qualquer um pode participar de audiências públicas interativas enviando opiniões, sugestões e perguntas em tempo real. Em setembro, a Comissão de Assuntos Econômicos promoveu uma audiência para discutir formas de superar as dificuldades fiscais enfrentadas pelo governo. O Francisco César Gonçalves assistiu a audiência e mandou a seguinte pergunta. Se a ordem é reduzir as despesas do poder público, não seria importante fazer com que os três poderes respeitassem o teto salarial dos funcionários que está previsto na nossa Constituição? Com a palavra, a senadora Ana Amélia. Olha, Francisco, você faz muito bem de fazer esse tipo de cobrança e de indagação. De fato, quem paga a conta é a população brasileira que paga a conta. Paga a conta do salário dos senadores, dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, governadores, da Presidente da República e também dos juízes, dos magistrados e dos promotores, dos promotores de justiça. Então é natural que este teto seja respeitado do ponto de vista do salário e não se criar atalhos ou algumas brechas para você aumentar, sob o aspecto da indenização, aumentar esse teto. Nós aqui no Senado, por cobrança da própria sociedade, houve uma iniciativa muito importante de acabarmos com o chamado 14º e 15º salário. O que que era isso? Não era um 14º, era a indenização por despesas no exercício do mandato. Isso foi, se terminou e foi uma forma também de contribuir para a redução dos gastos. No esforço que o próprio Senado fez, houve críticas dentro da casa com a eliminação de vários trabalhos aqui dentro, renovação de contratos com valores menores, que foi o esforço feito aqui no Senado Federal. E os outros poderes, você precisa que eles também tenham a consciência de colaborar, seja o Poder Judiciário, Ministério Público, não só o Ministério Público da União Federal, do PGR, Procuradoria Geral da República, mas também os Ministérios Públicos nos Estados. É muito importante essa consciência porque o Estado brasileiro esgotou a capacidade de sustentar um Estado muito caro e bastante ineficiente. Gostaria de perguntar aos nossos parlamentares a respeito das terras indígenas, as grandes confusões que estão acontecendo no momento lá na nossa região, o que eles estão fazendo para que isso não aconteça, vários problemas com alguns agricultores perdendo terra, inclusive perdendo suas posses. Muito obrigado. Bom, Ney, obrigada pela pergunta. É uma pergunta pertinente, atual. Nós sabemos os problemas que nós estamos atravessando aí em Mato Grosso do Sul em relação a esse conflito fundiário envolvendo do lado as comunidades indígenas, do outro lado os proprietários de terra, mas quero dizer que depois de cinco anos de muita luta e muito trabalho, nós finalmente conseguimos aprovar aqui no Senado por unanimidade uma PEC, que é uma emenda constitucional que agora está na Câmara para ser aprovada e eu acredito que até o final do ano ela vai ser aprovada, que visa pacificar esta questão. A partir de agora, com a promulgação dessa emenda constitucional, todas as áreas que forem consideradas indígenas e demarcadas, elas vão garantir ao proprietário, que está lá de boa fé, o direito à indenização prévia, justa e em dinheiro. O que isso significa na prática, de forma concreta? Que só vai ser possível o proprietário sair da sua terra, deixar a sua propriedade, depois que o Poder Público, a União, pagar pelo valor da terra nua, em dinheiro de forma justa. Com isso nós pacificamos a questão, o proprietário vai poder com esse dinheiro adquirir uma nova terra e as comunidades indígenas poderem ocupar essas terras consideradas indígenas. Eu acredito que com isso nós possamos resolver 99% dos conflitos fundiários envolvendo a questão indígena, não só aí na sua Dourados, mas como em toda a região do Coniçu e de Mato Grosso do Sul. Pelo WhatsApp, o Alô Senado recebeu a mensagem do Osvaldo, de Teresina. Ele ficou inconformado com a greve do INSS. Na opinião do Osvaldo, o povo que depende da Previdência Pública não merece ser tratado com tanto descaso. Ele pergunta por que o governo não se empenha para defender os direitos dos aposentados e pensionistas. A resposta fica por conta do senador José Pimentel. Osvaldo, o Brasil tem um dos melhores sistemas previdenciários do mundo. Nós universalizamos a Previdência Pública para os segurados especiais, que é composto pelo pescador artesanal, pelo agricultor familiar, pelos quilombolas, povos indígenas e ribeirinhos. Este público, a mulher se aposenta aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos de idade, independentemente da sua contribuição. E essa Previdência, ela envolve tanto a proteção daquele que está diretamente vinculado a esse setor, como também ao grupo familiar. Nós temos a Previdência Pública Urbana, que atende hoje algo em torno de 70 milhões de contribuintes. E isso levou o Brasil a ter hoje 32 milhões de aposentados e pensionistas, que tem o seu reajuste sempre no 1º de janeiro de cada ano e aqueles que tem o piso nacional da Previdência, que é um salário mínimo, recebe a inflação integral acrescido de ganho real. Já aquele que tem valor acima de um salário mínimo recebe a inflação. E esse processo levou o Brasil a ser um dos países democráticos que tem uma das maiores coberturas previdenciárias do mundo. E esse sistema, ele precisa sempre de ajuste, porque a longevidade, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, nos permite também a ter essa obrigação de estar atualizando sempre a Previdência Pública base. Agora o Alô Senado faz uma pausa para falar de uma mensagem que não traz nenhuma pergunta para os senadores. Ela foi enviada pelo Dionoton de Souza Costa, que mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. O Dionoton quer fazer uma homenagem à dona Noelia Nunes da Silva, que mora na mesma cidade. Ele conta que a dona Noelia é uma telespectadora fanática pela TV Senado, muito sensata e que não perde uma só sessão plenária. Dona Noelia, em nome de toda a TV, o Alô Senado agradece a audiência e aproveita para parabenizar a sua atitude. Do lado de cada telinha, a gente vai continuar trabalhando para garantir cada vez mais informação e transparência sobre as atividades do Senado. O que é o impeachment? Como ele funciona? Quais são as etapas desse processo? Quem mandou essas perguntas para o Alô Senado foi o Francinilso Silva, de Fortaleza. E quem responde é o consultor legislativo Frederico de Lima. Bom, Francinilso, o processo de impeachment é um processo político de sanção de um presidente da República e tem por objetivo destituí-lo do cargo. Para ter início um processo de impeachment, qualquer cidadão tem legitimidade para apresentar uma denúncia perante a Câmara dos Deputados. Isso está previsto na Lei 1079, de 1950. Então, apresentada uma denúncia, o presidente da Câmara vai fazer um juízo de admissibilidade. Se ele entender que estão presentes os pressupostos, ele vai encaminhar para uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Caso ele entenda que não foram preenchidos os requisitos, ele vai mandar ao arquivo. Se ele arquivar, abre a possibilidade de um recurso para o plenário. Então, o plenário, por maioria simples e votação aberta, vai optar ou por encaminhar o processo para uma comissão especial ou por arquivar o pedido de impeachment. Admitido esse pedido, essa denúncia, pelo plenário ou pelo presidente da Câmara, ela é encaminhada a uma comissão especial e a presidente passa a ter um prazo de 10 sessões para apresentar defesa. Após o prazo de defesa da presidente, a comissão especial da Câmara tem um prazo de 5 sessões para concluir o seu relatório pelo impeachment ou pela manutenção da presidente no cargo. Caso haja aprovação por dois terços, o processo é encaminhado para o Senado Federal. O Senado fica obrigado a instaurar o processo. Nesse caso, novamente, vai haver uma comissão eleita de um quarto dos membros do Senado Federal que vai apreciar essa denúncia. Após a apreciação pela comissão, vai novamente ser remetida ao plenário, dessa vez, do Senado Federal, que vai ser presidido pelo presidente do Supremo por força do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. E a votação aqui no Senado, assim como na Câmara, também é aberta e requer um quórum de dois terços dos senadores para que seja aprovado o impeachment da presidente. E por hoje é só, mas para os próximos programas, que tal você fazer como o Osvaldo, o Francineuso e tantos outros? Escreva, comente, pergunte, critique, mande a sua mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 6199661616. Se preferir as redes sociais, basta acessar twitter.com.br alocenado ou facebook.com.br alocenadofederal. Por telefone, ligue para o 0800-612211 e para deixar uma mensagem inscrita no nosso site, acesse www.senado.leg.br.tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri